Olá a todos vocês, bom gente, eu venho aqui informar que domingo agora, dia 11, vai ser a palestra sobre se o evangélico pode se divorciar por qualquer motivo. Então vou fazer esse vídeo aqui só para vocês saberem do índice da estrutura do que será essa palestra, provavelmente em dois ou três domingos. Primeiro porque os fariseus foram testar Jesus, qual a razão, o que era repúdio por qualquer motivo, o que era repúdio por qualquer motivo, o divórcio era de Moisés ou de Deus? Uma outra questão que eu coloco, eu faço análise para a análise de Mateus capítulo 19, Marcos capítulo 10, versículo por versículo, Jesus era contra a poligamia. O que é deixar pai e mãe dentro do contexto? Qual era o conceito antigo de casamento? A polêmica da questão do deixar, o que viria a ser essa questão do deixar, deixar pai e mãe? O que viria a ser o conceito de apegar-se-á a sua mulher? O que significa apegar-se-á a sua mulher? Depois, o que é ser uma só carne? Não é? Depois, quando é que Deus a junta ou une? Quando é que Deus a junta? Que Deus uniu não separe o homem, quando é isso? Bom, como explicar o divórcio de Deuteronômio 24, 1, 4? Tem bastante assunto. O que viria a ser coisa feia ou indecente? Vai lá o registro. Quais eram as escolas rabínicas antes de Jesus? Qual era o conceito de divórcio perante essas escolas rabínicas que existiam antes de Jesus? Quando ao homem era negado o divórcio? Não, como assim, pessoal, o homem era negado o divórcio? A gente vai discutir tudo isso aqui, dia 11 e agora. Lógico, não vai ser tudo isso, porque vai ser muito mais. O que era a dureza de coração? Vamos falar um pouquinho sobre Deus e o divórcio. Divorciar sem o adotério? Pode. É isso que nós vamos ver. Sem o adotério? Pode. Como? Divorciar e casar novamente sem adulterar. Tem como? Pessoa se divorciar e casar sem adulterar. Tem como? Vamos discutir. Vamos aprender. A mulher pode e pode se divorciar do marido? Uma questão. Qual o significado da expressão não convém casar? Não convém casar. Então, se você quer assistir essa palestra sobre divórcio, vai ser dia 11, às 14 horas. Você tem que entrar lá no meu site e fazer a sua devida inscrição, tá certo? Então, só faz a inscrição que você vai receber um link no dia para você assistir essa palestra. Então, eu vou selecionar aí 10 e-mails para entrar dentro da sala, que vai ser via Hangout. Então, vai ser privado. Então, via Hangout eu vou colocar 10 pessoas para poder questionar, fazer perguntas, etc. Então, já sabendo, tem que fazer inscrição lá no meu site www.professorfabiosabino.com.br Ah, professor, mas eu não tenho condições de assistir no domingo. Não tem problema. Você vai receber o link da palestra. Depois, ela vai ser renderizada e você pode assistir a qualquer momento essa palestra. Não há problema algum se você não tem condições de assisti-la no domingo às 14 horas, tá certo? Então, está aí, gente. Então, não perca e não se esqueça. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal, curta minha fanpage e publique para as pessoas aí nas suas redes sociais para que as pessoas saibam definitivamente, o evangélico pode ou não se divorciar por qualquer motivo. Pode ou não. É isso que será discutido domingo, tá certo? Um abraço, até a próxima e tchau, tchau.